Diz que fecha 10 a 10, 10 a 10 na putaria Já trouxe suas amiga pra poder entrar na brisa Então soca, 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 na pepeca das bandida Então soca, 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 na pepeca das bandida Balança latinha de lança, com copo na mão ela dança E faz tu, 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 capô tranca Balança latinha de lança, com copo na mão ela dança E faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 oh, capô tranca Diz que fecha 10 a 10, 10 a 10 na putaria Já trouxe suas amiga pra poder entrar na brisa Então soca, 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 na pepeca das bandida Então soca, 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 na pepeca das bandida Balança latinha de lança, com copo na mão ela dança E aí DJ Felipe, olha como ela faz, ó E faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 oh, capô tranca Esse é o DJ Felipe Prado Diz que fecha 10 a 10, 10 a 10 na putaria Já trouxe suas amiga pra poder entrar na brisa Então soca, 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 na pepeca das bandida Então soca, 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 na pepeca das bandida Balança latinha de lança, com copo na mão ela dança E faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 capô tranca Balança latinha de lança, com copo na mão ela dança E faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 capô tranca Faz tu, 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 oh, capô tranca Então soca, 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 na pepeca das bandidas Então soca, 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 na pepeca das bandidas Balança latinha de lança, com o copo na mão ela dança E aí DJ Felipe, olha como ela faz, ó E faz tum, 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 capô tranca Faz tum, 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 capô tranca Faz tum, 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 ó, capô tranca